Em 1996, surgia a Dr. Klink, pioneira na implantação de um sistema de saúde com gestão integrada. Hoje, a empresa conta com 9 unidades preferenciais, 1.600 serviços credenciados de atendimento, 60 mil beneficiários em medicina do trabalho e 100 mil pessoas em planos de saúde. E o que ela quer para o futuro? Dr. Klink, continuar promovendo qualidade de vida com dedicação e inovação para seus milhares de clientes. Dr. Klink, planos de saúde familiares e empresariais.